Fala galera, beleza? Beleza? Miguel na área, tudo bem com vocês? Só o Miguel veio? E o Davi também, né? Davi? Vocês dois aqui. O que vocês vieram fazer? Nós, ó, nós viemos comer táxi. Táxi é bom? Uhum. Só gosto do nível fácil. E eu vou comer o nível extremo, que é o nível fluente. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o meu, aqui, ó. Táxi. Táxi? Tá mostrando aqui atrás que tem o táxi aqui, os táxi. Nível extremo, galera, aqui. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó, mas tá no nível extremo. Isso aqui é a temperatura. Quanto é quente. Não. Dele é quanto arde. É nível... Não, é essa temperatura. Vamos abrir, do Juca? Bora! Abri. Vou pegar aqui um táxi, então. É, tá. Aqui, ó. É real, vocês... Eu... É... No final do vídeo, eu vou falar onde tem esses táxi aqui. Onde... Onde tem pra vocês comprarem, se vocês quiserem. Se vocês não gostarem... Ó... Eu faço. Muito fácil. É ardido. É ardido. É mais só um táxi, parece daqueles torcidas só de pimenta, só. Engole. Vou botar agora dois tacos de uma vez pra ver se... Era um pouquinho, fica mais ardido. Vai, Nathinha. Enfia o inteiro na boca pra mastigar. Aqui, ó. Pode virar um, três, de uma vez. Ó, Xi. Um, dois, três, dois, três. Ô, Miguel, o que o Deus do Luka tá fazendo? Vendo um retinho. Já? Um pouquinho. Arde um pouquinho? Nossa. Pega lá seu refri. Pega lá seu refri, ô Davi, pra mostrar o que você bebeu. Rápido. Eu tô bebendo refri de... De uva. Gente, eu tô ardendo muito. Em dois tacos já arde muito pra mim, já. Deixa eu ver. Minha boca tá pegando fogo. Deixa eu ver um do Davi. Minha boca tá pegando fogo, gente. Deixa eu experimentar um do Davi. Quer me, ó. Quer ir? Tá. Tá me, ó. Não dá aí. Ah! Já arregou? Vai, vai. Tá me, ó. Não. Não, pode beber, senhor. Que tal o... O Davi e o Luka também, do nada, quer um refri? Dá um refri pra ele, Miguel, Davi. Não quero, não. Não quero, não. Não vale. Miguel, deixa eu experimentar o seu. O do Davi e o Luka não tem nada de pimenta. Ué, deixa eu ver se a gente tem. Tá gravando, hein? Uhum. Eu vi, se parece pau... O Davi e o Luka me paga. Nem tem gosto. O seu é um pouquinho mais forte. O seu é um pouquinho mais forte. Me dá de dois. Dá três. Ah, mas vai desmaiar no meio da gravação. Dois tacos de uma vez. É muito ardido. Miguel, segura o seu. É, os dois. A produção aí... Provando dois tacos de uma vez. Eu acho que... Que tal, gente, eu comer três tacos de uma vez? Que tal? Ah, não. Nem abri. Vamos ver se aguenta. Ah, abre sim. Ah, gente, eu acho que não aguento mais, ó. Vamos de três tacos. Um, dois, três. Nossa, eu acho que em mim que tá leio. Tem pra cá, Davi. Eu acho que em mim que tá leio. Eu acho que em mim que tá leio. Eu acho que em mim que tá leio. Tô me matando, já. Já parece que três tacos. Me dá três. Um do Miguel é de limão. Um do meu? Um do meu? É. Gente, acho que três tacos. Ela tá ardendo muito na boca. Toma. Três. E se nós botar quatro? Tá muito ardido. Se nós botar quatro... Vou botar três. Quatro tacos de uma vez. E aí sai de boa. E agora? Quatro aqui, ó. Dois de uma mão. Duas de uma outra. Vamos lá. Três, dois, um. Põe assim, ó. Põe assim os quatro. Um do Miguel. Não dá um. Um do Miguel. Não dá um. Não. Eu quero ir pra frente. Davi, me dá quatro. Dois. Dois só? Ah, o seu é fraquinho, ó. E aí é um só. Ainda não botaria. Qual é a nota, Davi? A nota é um milhão. Um milhão? De zero a dez, Davi. Eu dou. Oito. Oito? Dá isso. Oito é um milhão, né? Não, não. Dez. Dez o seu? É de quase nada. Oito ou nove. Sei lá. É de quase nada. Qual que você prefere? Táx ou torcida de pimenta mexicana? Táx. Táx. Eu recomendo, galera, táx. Eu recomendo. Mas tá ardendo tua boca. Imagina se tivesse saindo fumaça agora. Eu só imagino. Davi, você gostou do seu? Gostei muito. Você compraria de novo? Sim. Você compraria o seu de novo? Sim, recomendo. Mas você não tá sofrendo? Eu compraria porque eu gosto. Você gosta de sofrer? Gosto, gosto. É muito bom. Deixa eu ver. Então, se é muito bom, come cinco de uma vez. Nem sei se tem cinco. Pera aí. Cinco tacos de uma vez. Agora cinco de uma vez e eu quero ver... Mas tem um pequenininho aqui que tá bom, pelo menos 30,5, né? Vamos ver o barulhão que faz. Vai aparecer ASMR, é isso? Um, dois, três e já. Meu Deus do buraco. Tá ardendo muito? Tá? E aí, Miguel? Força, Miguel. Um, dois, maior. Quer mais? Não, ela acabou. Sem tomar refri? Eu tomei. Você tomou? Por que você tomou? Porque eu tava ardendo um pouquinho. Tá ardendo um pouquinho? Então, o Davi roubou. Não? Gente, não sei se você conhece esse cara, mas ele põe um monte de coisa apimentada, o wasabi, um monte por cima... E não morre. Não morre, não. Isso é tudo mentira. Eu acho que ele fica cortando o vídeo, viu? E ele faz a careta depois. Não, isso é... Isso não vale. É impossível comer táxi com wasabi? Um táxi e um wasabi, eu já teria de... Mas... O wasabi eu nem aguento comer. Se a gente põe o pimenta aí no táxi do Davi Luca. Ah, não. Aí não. Aí eu te dou uma surra. Oxi. Mas é uma surra na produção. A boca é vermelha. Tá usando batom agora, Miguel? Não. É carmédia? Não, isso é táxi. É muito vermelho. Onde você comprou? Eu acho que foi no atacadão. Ou não tem. Se vocês acharem um táxi aí... Esse agora eu comprei na loja de conveniência. Ué. E aí, galera, vou terminando por aqui e... Tá conseguindo falar, Miguel? Tô. Tá soprando o quê? Não tô, não. Galera, eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa todos os sininhos... Todos os sininhos, não. É, todos os sininhos, é verdade. De notificações. Tá tranquilo? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.